Segundo jogo do Flamengo pela Primeira Liga contra o América Mineiro. E o primeiro tempo não foi lá essas coisas, né? Da equipe titular apenas o Everton e o Muralha jogando. E o time tá desorganizado, tá na correria. E falando em correria, mais uma assistência do Berrinho. Pra gol de quem? Gabriel. Isso mesmo. Finalmente ele fez alguma coisa, né? Gente, e Damião? Como que ele me perde os gols daqueles que até eu faria? E o Flamengo tomando vários sujos no finalzinho do primeiro tempo. Mas Juan e Donati tão bem. E temos o Muralha, né? Nosso goleiro é seleção. Mas vamos voltar melhor nesse segundo tempo e ampliar esse placar, né Flamengo? Fim de jogo. Jogamos o segundo tempo inteirinho com um a mais. Infelizmente o segundo gol não saiu. Mas o que importa mesmo é a vitória, né gente? E seguimos com 100% de aproveitamento. E sem dúvidas o melhor dessa partida foi o Donati. Ó Zé Ricardo, ele tá merecendo uma chance, hein? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Não se esqueça de se inscrever no canal, que já já a gente tá chegando em 10 mil inscritos. E deixa os comentários aqui do que você achou do vídeo. E fica ligado que domingo tem Flamengo e Madureira. e se inscrever no canal, né gente? E aí 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 Obrigado.